O Botafogo tem um feito inédito em 2024, que sábado conquistou a Libertadores da América em cima do Atlético Mineiro e nesta quarta-feira pode conquistar o Brasileiro se vencer o Internacional lá no Beira Rio, que é muito difícil. O Internacional tem um time espetacular, está ganhando todas. Domingo, depois de 17 rodadas, acabou perdendo, mas por mínimos detalhes. Mas o Internacional está voando com o Roger Machado e dificilmente ele perde em casa. Eu não lembro qual a última derrota que o Inter teve em casa. Então vai ser um grande jogo, confira o vídeo, deixa seu joinha, crédito ao Esporte TV, bora para o vídeo. E agora, a grande pergunta, o Internacional vai atacar o Botafogo? Amanhã, no Globo Reposso. Ó, pré-jogo 7 e meia, hein? Eu também acho que vai. O Roger não me parece. E não se toca. Não antes de conquistá-la dentro de campo, dizem que dá azar. Mas o Luiz Henrique não parece ter medo de superstições. Quando eu vi a taça ali, eu quis tocar na taça porque já estava inscrito. Me trouxe mais energia para lutar para a minha família, para os meus companheiros. Então, por isso que eu toquei na taça ali, para dar aquele gostinho a mais de estar dentro de campo, de lutar para querer levantar ela. Energia da taça ou não, fato é que na final da Libertadores, Luiz Henrique foi mais uma vez decisivo. O primeiro gol do jogo foi dele. Sim, eu chutei ali com toda a força que eu pude. Não sabia nem como comemorar, né? Porque foi uma loucura. Depois, sofreu o pênalti convertido pelo Alex Telles. E foi eleito o craque da competição. Mais um camisa 7 que entra definitivamente na lista de heróis do Botafogo. E que fez questão de homenagear o maior de todos. Quando eu vim aqui para o Botafogo, eu pedi essa camisa 7, porque também eu queria fazer história com essa camisa linda, que é do Garrincha. Eu também queria continuar essa história da camisa 7, para poder jogar, fazer jogadas bonitas com essa camisa. Então, por isso que eu peguei o bandeirão ali. Era só o começo de uma festa muito aguardada. Ainda, não sei, não caiu minha ficha que eu sou campeão da Libertadores. Dormi um pouco, vou te falar que eu dormi um pouco. A qual é a euforia muito lá em cima. Um ainda um pouquinho, até um pouquinho rouca ainda, de tanto cantar lá, de brincar, levantar a taça. A festa foi longa e merecida, mas já ficou para trás. O Botafogo voltou ao trabalho nessa segunda, de olho no jogo contra o Internacional. E não tem noite mal dormida que tire o foco do elenco na busca pelo título do Brasileirão. Nossa, a fome está muito grande, está muito grande essa fome. Depois dessa vitória, muitas pessoas pensam que é difícil de voltar a focar assim, mas não, o nosso grupo é muito focado. Então, a gente já virou a chavinha. Esse jogo de quarta-feira é decisivo para a gente. O Botafogo pode ser campeão já na próxima rodada. Isso depende do que acontecer também na partida entre Cruzeiro e Palmeiras. Se o Palmeiras empatar, o Botafogo precisa vencer o Inter. Se o Palmeiras perder, basta um empate para o Alvinegro garantir mais uma taça. Agora só depende de nós. Vamos fazer o possível para que a gente saia vitorioso na quarta para ser campeão do Brasileirão. Pena que o troféu do Brasileirão não vai estar no Beira-Rio. Para o Luiz Henrique, tocar na taça parece trazer sorte e títulos. Foi ousado, hein? Foi ousado, porque ainda mais no Botafogo. Você mexer com uma superstição no Botafogo é coisa séria. Em 2019, o Gabigol tinha feito isso também, né? No Flamengo e River. Também tocou no Flamengo e River? Isso. Tocou antes. Foi isso. Ele inverteu a lógica. A zica. Na verdade, eu sugiro aos jogadores que toquem na taça. Agora que todo mundo é. Com esse time aí do Botafogo, você pode fazer o que você quiser, que dificilmente a zica pega. Mas, bom, o Luiz Henrique quase foi judoca, sabia? Quase foi judoca. Por isso que ele soube cair naquela jogada do pênalti, né? Não, ele contou aqui. Ele na base, ainda em formação, pensou. Ele gosta muito do judô também. Ele também era um pequeno atletinha da modalidade e quase abandonou o futebol. Sorte a nossa, né? Porque a gente pode ver agora o Luiz Henrique desfilando no Botafogo, na seleção brasileira. Muito legal. Muito legal. Que bom. E é um jogador que fez jus à camisa 7, hein? E falou do Garrincha, né? Você sabe que ali na entrada dos vestiários do estádio Newton Santos, quando você sai do lado direito sai o Botafogo, do lado esquerdo sai o visitante, né? Tem o saguão e tem os painéis, você sabe, né? Conhece, Lê? Já foi, né? Já estive lá, já estive. Tem os painéis com a história do Botafogo. Isso. Com vários momentos da história do Botafogo e vários atletas. E tem um painel dos camisas 7 da história do Botafogo. Tem que ser, espero que já esteja sendo renovado para incluir o Luiz Henrique. Tem que botar, tem que botar a do Luiz Henrique. A gente também falava aqui no nosso pós-jogo, a gente abordava depois da final, DNA. Porque o DNA foi muito discutido em todos os clubes esse ano. Foi uma justificativa para o Tite não dar certo no Flamengo. Não eram compatíveis, DNA do Tite com o DNA do clube. Foi uma justificativa para o Carilli não seguir no Santos. Não eram compatíveis, DNA do treinador, DNA do clube. E o Botafogo que passou tanto tempo naquele sofrimento, não tinha nem tempo de pensar em DNA, porque não tinha tempo de saber nem que série que ia jogar no ano seguinte. Essa que era a verdade. Durante anos o Botafogo encarou essa realidade. Agora me parece estar resgatando esse aí. O DNA do improviso, do futebol alegre, implementado pelo Garrinche, a marca forte do Botafogo. E hoje a gente vê nos pés do Luiz Henrique. Nos pés do Júnior Santos, né? Duas jogadas lá na ponta direita, o Júnior Santos partiu na primeira. Não deu certo na segunda. E parece estar reencontrando seu DNA. Isso é muito legal, né? Até para a gente ter na nossa... Quando você pensa em Botafogo, você pensa em que? Você não lembra disso aí, né? Com o Garrinche e agora com o Luiz Henrique, Júnior Santos e tal, tem alguma coisa errada. E lembrar que há poucos anos, a própria torcida do Botafogo é assim. Eu diria que até o ano passado, por exemplo, quando a torcida do Botafogo canta Eu Vi o Chay, não é uma ironia com ela própria? Mas eu acho que é. Mas sabe que tem a psicologia? Explica isso. Você começa a rir da sua desgraça. Quando exalta Segovinha. Segovinha não joga nada. Só a música, só dá para fazer a música mesmo, porque não joga nada. Então, até o ano passado, ainda tinha a própria torcida fazendo uma certa brincadeira com ela mesmo. E agora, sim. É porque foi muito traumática até a saída do Luiz Castro, como se deu ano passado. Porque era a hora que o Botafogo tinha certeza que tinha chegado a sua vez, que era o tempo de Botafogo naquele tempo. Era o agora vai, né? Era o agora vai. Mas agora ia, mas não foi. Era o agora ia, porque aí o Castro vai embora, né? E aí o que vem na sequência acaba desanimando. Talvez a gente vá chegar à conclusão, que é uma conclusão que nunca teremos certeza do que aconteceu com o Botafogo. Depende do final da história, né? Não, o que aconteceu no ano passado não dá para a gente dizer. Ah, foi exatamente isso que fez com que o time caísse tanto de produção e entregasse o campeonato para o Palmeiras. Mas provavelmente a troca de técnico foi um fator fundamental. Eu acho que a gente viu outras coisas que só lá na frente a gente vai bater o martelo. Por exemplo, para mim não foi o final. Muita gente diz, ah, o final de 2023. Aquilo ali para mim era o começo de 2024. Porque ali o Botafogo já começou a construir a resposta que está sendo dada agora. Ontem o Savarino, camisa 10, na conquista da Libertadores, deu uma entrevista no Boleiragem. Ele falou sobre a parceria com o John Textor e sobre a mudança de mentalidade. Para encarar mais uma decisão, amanhã já. O Testor é mais que um presidente, um amigo para nós. A verdade é como ele atua, como ele nos visita, ele vai no treino, vai nos jogos. Isso para nós transmite muita confiança. Para nós, ele foi o cara que me ligou quando eu vim para cá para o Botafogo. Uma pessoa extraordinária. Então, para nós isso é muito importante e espero que nós continuemos dando muita alegria para eles. Temos que trocar o chip, como fala o treinador. Já festejamos lá em Buenos Aires, festejamos quando chegamos aqui em Rio. E, na verdade, agradecer a todo o torcedor do Botafogo pela festa que fizeram quando chegamos aqui. E, bom, agradecer a Deus por tudo. E agora já estamos pensando em um jogo contra a Internacional. Já amanhã viajamos e esperemos estar todos saudáveis, que é o mais importante, para continuar lutando pelo título do Brasileirão. Amanhã já é hoje, né? Lembrando que essa entrevista foi ontem à noite, depois do Botafogo já ter treinado. Quer dizer, comemorou tudo que podia e que não podia no domingo. Treinou na segunda-feira e hoje está indo para Porto Alegre. Um aviso para o pessoal que está vendendo a SAF aí, de todos os clubes do Brasil, que ninguém mais lembra quem é o presidente, tá? O próprio Sabarino falou, ah, o João Texter é um grande presidente, o João Texter não é presidente do Botafogo não, tá? Mas ninguém nem sabe mais... Inclusive, tá aí, eu não vi o presidente na comemoração, viu o João Texter, bem aí, bem pontuado. Não me lembro, não sei se vi, achou. Acabou, sim, até porque o presidente de um clube que tem como carro-chefe o futebol, tá? Não estamos falando de clubes, tem vários clubes pelo Brasil que não tem, até, clubes de associados mesmo, né? Cada vez menos, né? Mas temos ainda. Que não só tem um carro-chefe o futebol, mas o que tem, o que vale é o futebol, né? Do que exatamente cuida o presidente do Botafogo se todo futebol é cuidado pelo João Texter, né? Então, acaba virando o ídolo é esse aí. Quem põe o dinheiro, né? O Tessor está com a medalha, a gente não sabe nem se o presidente recebeu uma. Não, mas eu não lembro, agora vocês me pegaram mesmo. Talvez eu não tenha prestado atenção, mas não lembro, não. Não lembro de ter visto. Mas, enfim, Savarino, um outro nome, a gente está falando muito do Luiz Henrique, que é 7 no Botafogo, para efeito de peso, é a 10, né, do futebol. Mas a camisa 10 foi vestida pelo Savarino. Bem vestida, muito bem vestida. Bem representada, né, Léo? Muito bom jogador, né? E assim, ele já tinha passado aqui, tinha jogado o próprio Galo, né? E não tinha ido tão bem, depois ele até revelou que teve alguns problemas no Galo, mas ele já mostrava ali que tinha potencial. E aí no Botafogo, acho que cercado por todos aqueles talentos, a forma como ele se entende com a Almada é impressionante, porque um desafoga o outro e às vezes um ajuda o outro. E tendo a referência na ponta ali com o Luiz Henrique, com o Igor Jesus na referência do ataque. Então, para o Savarino cair nesse time, olha, Mari, acho até que, sei lá, até o Lofredo nesse time vai jogar bola. Ah, não sei. É, não sei. Não sei porque ele ia concorrer com o Parejom, o que você era goleiro. Não, mas... Você não ia pegar essa vaga. O balde campo não dá para jogar no gol, não. O tamanho não deixa. Essa vaga ainda não dá para jogar. O futsal ainda dá. Agora, sei lá, aos 30 anos, não sei. Acho que não. Não, aos 30 anos não, porque você ia pegar o 95. Não, aos 30 anos... Também não ia conseguir, não. Então, assim, eu já não sei, mas provavelmente... O problema, agora a gente está descobrindo que o tempo é que foi cruel com você. Veja só, sabe por que daria para eu jogar nesse Botafogo? Se o Botafogo jogou com 10 a final da Libertadores toda, eu podia ficar correndo para lá e para cá. Eu era o 11. O futsal nem tocou a bola para mim, né? Não, eu fico correndo para lá. Correndo, correndo, assim, também não. Força de expressão, é. Força de expressão. É, uma corridinha. É, dá um down-trotzinho. Um pouquinho, posiciona. Bota a mão aqui na posterior, né, já. É, posiciona. O Botafogo joga com 10, o Botafogo é campeão da Libertadores jogando com 10. O jogo todo. E jogando? Não, veja só. E jogando, não se fecha, não. Qual a impressão que a gente teve depois do que aconteceu? É que o Botafogo precisou ficar com um a menos para poder jogar de forma equilibrada com o Atlético. No 11 contra 11, não consigo imaginar o que poderia acontecer ali. Então, mas no 11 contra 11, pelo que o Atlético desenhou, desculpa, Léo, mas pelo que o Atlético desenhou no minuto inicial, que poderia ter mudado no minuto seguinte, mas não mudou, é que ia ficar fechadinho, porque entrou com 3 zagueiros, né, Léo? É. Mas exatamente. E sabe, para mim, o que é mais emblemático desse jogo? É o primeiro gol do Botafogo. Porque você pode reparar, quando o Luiz Henrique, quando o Botafogo, é a primeira vez que o Botafogo, até na transmissão o Luiz Roberto fala isso, é a primeira vez que o Botafogo está todo no campo de ataque. E quando o Botafogo foi todo para o campo de ataque, mas o Atlético se recuou de uma maneira, e no primeiro gol, quando o Luiz Henrique vai para o canto do campo, para a linha de fundo, e ele dá o come no Lianco, que o Lianco até vira de costas, todos os jogadores do Atlético Mineiro estão dentro da pequena área, o que permite o chute, que até o Fausto Vera está muito distante, ele permite o chute, e no rebote, mesmo com superioridade numérica, a bola sobra para o Luiz Henrique. Tamanho era o desespero do Galo ali em defender, estava na mentalidade deles. Então, assim, o Botafogo, ele precisou de um ataque com todo mundo bem posicionado para resolver, porque o Atlético estava todo dentro da pequena área. E agora, a grande pergunta, o Internacional vai atacar o Botafogo? Vai. No Globo Repair. Ó, pré-jogo 7 e meia, hein? Eu também acho que vai. Vai. O Roger não me parece. Duas horas de pré-jogo, tá? Para essa que pode ser a partida do título do Botafogo. Veremos. 7 e meia, hein? Depende do Palmeiras lá, hein? É, por isso que eu falei, pode, pode. Ainda tem um Cruzeiro e Palmeiras aí que pode jogar para a última rodada. A taça não estará no Beira-Rio, né? Como a Lívia já contou para a gente. Então, não teremos o tapinha do Luiz Henrique. Um beijo, viu, Léo Lepre. Até amanhã, eu digo, não. Tchau. Tchau.